O resumo do dia apresenta A entrevista do dia A desembargadora Maria Helena Povas começou a entrevista coletiva dizendo que vai significar um retrocesso muito grande se nas eleições do ano que vem tiver que voltar com urnas antigas e utilizando cédulas de papel tudo isso em razão da crise econômica que vive o país Indiscutivelmente nós teríamos um retrocesso A urna eletrônica é uma forma bastante transparente é muito mais segura Enfim, é um processo que nós já caminhamos lentamente mas evoluímos durante todo esse tempo Voltar à forma primitiva do voto cantado é lastimado A desembargadora também falou sobre os riscos dessa volta ao passado O risco com certeza é a democracia é não refletir a vontade do eleitor é deixar a deriva um processo democrático conquistado pelo povo as duras penas e lastimamos não temos mais muito o que fazer a não ser lastimar Maria Helena Povas falou que existe um trabalho em conjunto de toda a justiça do país para tentar convencer a presidente Dilma Rousseff e voltar atrás do corte do orçamento da justiça Na prática isso já aconteceu o que está acontecendo agora é a tentativa de se refluir dessa posição O presidente do TSE, o ministro Toffoli juntamente com o presidente do Supremo e as cortes superiores assinaram um documento conjunto no sentido de mostrar à presidência da república que isso, a consolidar essa situação estará em risco a eleição do ano que vem A presidente do TSE falou sobre a biometria que seria a grande novidade nas eleições do ano que vem Com o corte do orçamento esse trabalho pode ser jogado fora Quando me refiro às urnas eletrônicas e o sistema de voto biométrico eu estou dizendo exatamente a urna que já comporta esse voto biométrico que essa urna não é confeccionada pelo TSE Então essa urna é adquirida, é licitada, é adquirida A desembargadora ainda falou sobre a biometria aqui em Cuiabá e Vaz é Grande onde o trabalho já está avançado Como é que ficaria a situação na eleição do ano que vem? É possível, inclusive, que num colégio eleitoral como Cuiabá que nós já começamos o recadastramento eleitoral e Vaz é Grande, que é um grande colégio eleitoral também que dentro do prazo estipulado ou até mesmo até as proximidades do pleito eleitoral do ano que vem não tenha se concluído ainda todo o recadastramento do eleitor e aí sim nós podemos ter a eleição que chamamos de a votação híbrida Com relação ao corte anunciado pelo governo federal nos recursos do Tribunal Superior Eleitoral Maria Helena Povas disse que já está confirmado Agora é só trabalhar para reverter a situação Esse corte justamente que nós estamos lastimando porque nós precisamos, antes de fazer qualquer corte isso a gente já sabe dentro da nossa própria casa a gente precisa fazer um levantamento daquilo que a gente entende que é gordura, que é excesso e aí a gente pode cortar Mas a justiça eleitoral não, nós não temos gorduras nós não temos excesso pelo contrário, nós trabalhamos com o número mínimo de servidores aliás, diga-se de passagem, abnegados servidores que fazem trabalhos assim de 10 às vezes e tratamos de um assunto mais caro à sociedade que é a democracia, o pleito eleitoral